Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial sobre a Exchange OKX, uma Exchange que vem crescendo bastante, muitas oportunidades dentro dela, eu vou te mostrar como que ela funciona, como que você faz o cadastro. Você que de repente não gosta muito da Binance, quer uma outra Exchange alternativa para você poder comprar e vender suas criptomoedas, essa Exchange aqui é a que eu recomendo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu vou te mostrar um projeto que vai ser lançado na OKX, um toque que eu acho muito promissor e você pode ter a oportunidade de chegar primeiro nesse toque. Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de eu ir para a tela do meu computador para começar esse tutorial sobre a Exchange OKX, mostrar como que ela funciona, antes de eu começar aqui também vou revelar esse toque que vai ser lançado nela, que eu acho muito promissor. Faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem o botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele. Se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, que eu estou sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse, quer ficar por dentro de tudo, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like no vídeo para fortalecer esse vídeo que chegar ainda mais pessoas aqui dentro do YouTube. Também entre no nosso canal do Telegram, o link está na descrição, entra lá porque lá eu passo novidades em primeira mão. E também não deixe de entrar para essa nova turma do curso Beber de Cripto, que está com vagas abertas. Se você ainda não faz parte, entre, o link está tudo na descrição. E nesse vídeo, caso minha voz dê uma falhada ou pode estar meio estranho aí, eu ainda estou me recuperando da minha garganta aqui de uma gripe, então estou falando um pouco grosso, um pouco anasalado, pode dar uma falhada, mas o importante é estar sempre trazendo conteúdos aqui para você. E essa exchange vem crescendo bastante, eu vou estar falando mais sobre ela, vai ser uma alternativa a quem não quer usar a Binds, principalmente nesse momento aí que a Binds está para ser regulamentada aí, eu acho que vai começar a reportar para a Receita, os trades da galera para a Receita lá, para o Leão lá, vai começar a reportar. Então muita gente está procurando uma exchange alternativa para não usar mais a Binds e eu recomendo a OKAX aí, se você está buscando ela. Eu vou mostrar sobre ela aqui nesse tutorial e revelar esse projeto, que vai ser lançado rapidamente amanhã, se eu não me engano. E eu acho muito promissor e você pode ser um dos primeiros e ganhar aí 50 tokens desse projeto só por entrar na lista de espera. Então bora lá para a tela do meu computador. Então já estou aqui na tela do meu computador para eu fazer esse tutorial sobre a exchange OKAX, uma exchange aí que eu vou começar a utilizar muito e vou trazer muitos vídeos sobre ela no canal porque eu vejo muitas oportunidades dentro dela, tá legal? Vou estar fazendo esse tutorial, se minha voz der uma falhada aí não repara não, porque eu ainda estou me recuperando da garganta aí de uma gripe, então a voz ainda está meia grossa, meia falhando. Então não liga não, mas o importante aqui é trazer o vídeo para vocês, né? Nunca deixar de faltar conteúdo aqui no canal para você que se inscreveu aí. Se você não se inscreveu, né? Não se esqueça de se inscrever aí abaixo. Eu já estou dentro da OKAX, da exchange OKAX, tá legal? Eu vou te ensinar agora como fazer o cadastro nela, bem simples. Então primeiramente, só para te mostrar, aqui no CoinMarketCap, nesse momento ela está na 17ª posição do CoinMarketCap, OKAX, né? Em volume, 24 horas, tá legal? Ela já esteve um tempo atrás entre os top 10, caiu um pouquinho, mas tem tudo para subir porque eu acho uma exchange bem promissora. E tem, inclusive, né? Tem um projeto que está para ser lançado amanhã dentro dela, que eu acho muito promissor. Se você me acompanhar até o final do vídeo, você vai descobrir que projeto é esse e, de repente, eu posso estar trazendo um vídeo sobre esse projeto. Então me acompanha até o final do vídeo, tá bom? Então ela já está aqui no ranking do CoinMarketCap, que bem colocada já, né? Entre as top aqui do CoinMarketCap, tá bom? Para você fazer o cadastro nela, bem simples. Eu vou deixar o link abaixo na descrição. Você clica no link e vai ser direcionado para essa página. Bem-vindo, bem-vindo a OKX, antiga OKX, tá legal? Antigamente ela era OKX e agora virou OKX, beleza? Aqui convidamos você a receber 10 bitcoins. Por que isso? Porque quando você se cadastra, tá vendo aqui? Compre 100 dólares em cripto e receba gratuitamente 10 dólares em bitcoin. Então, quando você se cadastra na plataforma, você movimentou mais de 100, comprou mais de 100 dólares lá em criptomoeda, e você ganha 10 dólares de prêmio aí em bitcoin, tá bom? Top demais, né? Então, convidamos você a receber 10 bitcoins, você pode se cadastrar com o telefone ou o e-mail. Eu sempre uso o e-mail, então você coloca aqui o seu e-mail, tá legal para você se cadastrar. Coloca aqui uma senha, né? Para você fazer o seu login. Aqui, quando você colocar, você vai ficar clicável aqui em continuar. Você clica em continuar e aí você vai fazer o que se pede para poder fazer o seu cadastro na OKX, é bem tranquilo, bem intuitivo, tá bom? Depois você clica em iniciar a sessão para poder entrar aqui dentro da Exchange. Aqui, eu vou entrar nela aqui agora, aqui dentro da Exchange, tá bom? E eu vou te mostrar aqui como que funciona aqui dentro, né? Esses menus aqui só para você ver. Eu já estou aqui no menu comprar cripto, para você poder comprar, colocar o seu dinheiro aqui dentro para comprar suas criptomoedas. Mas, primeiramente, antes, eu recomendo você fazer o seguinte. Quando você fizer o seu cadastro aqui na OKX, vem aqui nesse bonequinho em visão geral e eu recomendo você fazer essas verificações que pede aqui, tá bom? Aqui em visão geral, está aqui o meu perfil, tá bom? Meu e-mail, meu telefone, está tudo aqui direitinho. Aqui, segurança, tá vendo? Verificação, preferências. Eu recomendo você vir aqui em verificação. Então, vamos primeiramente vir em segurança. Aqui, Authenticator app, eu recomendo você ativar o Google Authenticator. Eu não ativei ainda, mas recomendo. A autentificação de dois fatores, eu recomendo você ativar. Eu já ativei, né? Ou seja, para logar, vai ter que ter... Vai vir um código para o meu celular e para poder confirmar, para eu conseguir logar. Isso é tudo para você poder ter uma segurança maior na sua Exchange, para que evite de pessoas entrarem aí na sua Exchange, de poder logar na sua conta. Então, eu recomendo você ativar o Google Authenticator. Verificação de... Autentificação de dois fatores. Aqui, ó. Itens de segurança concluídos, né? Senha, colocar uma senha forte aí, conforme você já colocou. Verificação de celular, né? Já está ativo para mim aqui. A verificação de e-mail também está ativo para mim. Então, eu recomendo você fazer essas verificações de segurança. Feito isso, recomendo você vir aqui em verificação e verificar os seus documentos para poder liberar aí as suas movimentações na Exchange. Você vê que eu já fiz duas verificações, que para mim já foi o suficiente. Ó, informações pessoais do nível 1. Aumente seu limite de saque 24 horas e tudo mais. Então, você vai clicar aqui e ver o que se pede. De repente, vai pedir aí foto aí do documento, de identidade, selfie com segurando identidade. Ver o que vai pedir. Não lembro, tem muito tempo que eu fiz essa verificação. Mas o que for pedindo, você vai mandando, tá bom? E verificação de nível 2 também, você vê o que pede. A de nível 3 eu não fiz ainda. Mas, assim, é para quando eu tiver aí, ó, está vendo? A limite de 24 horas aumentada em 500 Bitcoin. Pô, o dia que eu puder movimentar 500 Bitcoin, né? Vai ser top demais. Por enquanto, não preciso desse outro nível de verificação. Mas recomendo você fazer desses dois. Senão, você não vai conseguir comprar e vender criptomoedas. A maioria das exchanges pedem isso, tá bom? Aqui eu tenho preferências, né? Aqui não precisa mudar nada, ó. É a cor, né, dos candle, o idioma, né? Você bota em português, Brasil. É importante, tá legal? Subconta, também não mexe isso daqui. Interface de programação de aplicação, autorização também não mexe, beleza? Então, recomendo você vir nessa opção de verificação para verificar e ficar tudo certinho para poder você ganhar também lá os 10 dólares em Bitcoin quando você movimentar acima de 100 dólares. Show de bola, né? Então, ó, feito isso, eu tenho aqui a parte de OKEx, né? Você tá... Eu tô aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de OKX. Por quê? Porque a OKX, o legal dela, que eu achei dessa exchange, que ela tem a exchange normal centralizada, tá legal? Que é essa daqui. E ela tem a exchange também descentralizada, que é essa daqui, ó. A meta-x. Eu posso até estar fazendo um vídeo separado sobre ela porque ela dá um vídeo à parte. Porque ela é a parte da exchange descentralizada. Ou seja, como se fosse aí, por exemplo, a PancakeSwap, né? Ou a Uniswap, uma exchange descentralizada. E aqui você consegue conectar sua carteira. Você consegue, ó... Tá vendo os protocolos DeFi? NFT, porque eu não tenho nada disso na minha carteira, né? Tá vendo? Minha carteira já tá conectada aqui automaticamente. Então, é uma exchange onde você consegue aí, né? É... Conectar sua carteira e fazer compra, né? Fazer compras aqui, ó. Trocar moedas diretamente usando a sua carteira na MetaX. Mas vamos falar aqui... Ó, e aqui eu tenho o painel, tá vendo? Conforme eu falei, né? Nessa parte de MetaX, eu posso estar fazendo um vídeo até separado, ó. Trade. Ó, olha só. É bem parecido com a PancakeSwap, né? Você consegue aqui trocar moeda aqui dentro, diretamente, de forma descentralizada. Ó, mercado NFT, pra você ver que tá muito em alto também. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre esse mercado NFT aí, ó. Descubra a nova arte, ó. Ó, OKX, NFT, Marketplace. Você consegue comprar aqui, ó, NFTs aqui dentro, tá vendo? Conecta sua carteira e você pode comprar algum NFT aqui dentro, tá bom? Mercado e tal. Então, bem legal essa parte aqui, ó. Depois eu posso estar fazendo um vídeo separado, se você deixar os comentários abaixo, que você quer um vídeo sobre a MetaX da OKX. Eu posso trazer um vídeo separado falando sobre ela. Mas vamos vir aqui, ó, pra OKX normal, que é a exchange centralizada, tá bom? Então eu tenho os meninos aqui, ó. Comprar cripto, cripto, descobrir, negociar, finanças, tutoriais, atendimento e mais. Aqui eu tenho os meus ativos, onde eu consigo ver aqui, ó, os meus ativos, depositar, sacar, transferir, análise, né, centro de relatório e tudo mais. E aqui eu tenho o meu ID aqui, onde eu consigo ver visão geral, definição de segurança, conforme eu já recomendei, preferência, subconta, tudo mais. Show de bola. Como que você faz, primeiramente, né, pra poder fazer um depósito, trazer o seu dinheiro aqui pra dentro? Primeiramente, né, através daqui, ó, ativos, depositar. Você pode depositar um ativo aqui dentro, por exemplo, você tem aí o SDT na sua carteira. Você quer trazer aqui pra dentro pra você comprar moeda aqui dentro da OKX. Você pode fazer por aqui. Então, você vem aqui, ó, escolhe a moeda que você quer depositar. Seleciona a rede que você quer utilizar, né, e aí clica em continuar. E aí vai gerar aqui o código. Você pode trazer a moeda da sua carteira, de uma outra exchange aqui pra dentro. Fica a seu critério. Então, você pode fazer dessa forma aqui. E vai cair na conta de fundos. Existe a conta de fundos e a conta de trade, tá bom? Então, vai cair aqui na sua conta de fundos. E aí, quando cair na sua conta de fundos, se você quiser utilizar pra fazer um trade, aí você pode estar mandando pra sua conta de trade. Eu vou te mostrar depois como que faz isso, tá bom? Aqui eu tenho contas de trade, tá vendo? É pra utilizar pra poder fazer os trades, né? As contas ficam separadas pra poder evitar da pessoa, né, vai comprar uma moeda lá e sem querer usa todo o seu saldo, alguma coisa assim. Então, você pode aqui, ó, trade, converter, transferir. Depois eu vou mostrar sobre isso. Finanças. Faça a sua cripto trabalhar por você ou criar uma renda passiva. Isso aqui eu vou estar falando mais depois de um vídeo separado. Legal? Senão vai ficar um vídeo muito longo. Análise. Centro de relatórios e taxas. Aqui tem também um pouco sobre as taxas. Isso que eu achei interessante também. As taxas da OKX, dependendo dos tokens, são bem melhores do que da própria Binance, tá bom? Por exemplo, aqui são separadas. Taxas de moedas da classe A. Qual é a classe A? As moedas mais top, né? Os projetos já consolidados. BTC, Ethereum, OKB, Litecoin, XRP. Então, aqui são as taxas dessas moedas, tá bom? E da classe B. As taxas da classe B são bem melhores do que as taxas na Binance ou em outros exchanges, tá bom? Que são essas várias moedas aqui, tá legal? Então, se você for fazer trade aí dessas moedas da classe B que tem aqui, alguma delas, as taxas são bem melhores do que lá na Binance, tá bom? E tem a classe C também, que as taxas são bem melhores também do que lá na Binance, por exemplo, beleza? Então, show de bola, né? E caso você queira comprar criptomoedas? Já, Jefferson, eu não quero trazer de nenhuma outra exchange. Eu quero fazer um Pix, eu quero comprar pelo meu cartão de crédito, eu quero trazer o meu dinheiro da minha conta bancária para OKX. É só você vir aqui, ó, em comprar cripto. E aqui nessa parte de comprar cripto, existem parcerias, né? Para você poder fazer compras aqui dentro. Então, por exemplo, ó, se eu quero comprar aqui, ó, BRL, a exchange, né, OKX, ela não tem ainda a moeda BRL dentro dela. Mas você consegue aqui, através de parceiros, comprar com o seu BRL, comprar o SDT. Então, por exemplo, se eu quiser comprar aqui, ó, 5, é, vou botar 20, 20 reais não, porque é pouco. Mas 100 reais aqui, é, eu quero comprar o SDT. Quero usar 100 reais para comprar o SDT. Então, eu boto aqui, ó, 100 reais, né, vai dar 20 o SDT, mais ou menos. O SDT é uma moeda base aí que a gente compra a maioria das moedas, né? E aqui eu escolho, ó, eu quero comprar via Pix, via cartão de crédito, Visa, ou Mastercard, ou Apple Pay, ou transferência bancária, ou PicPay. Então, você escolhe qual forma que você quer pagar, tá legal? Eu, geralmente, faço muito por Pix, você vê qual a forma melhor que você quer usar. Se for Pix, ó, deixa aqui, ó, comprar o SDT. E aí, como que vai funcionar, né? Só para você entender aqui, ó, aqui em cima tá aqui, ó, comprar o SDT com 100 reais, né, através do Pix. E vai ser esse parceiro aqui, ó, que vai efetuar essa compra para mim, tá bom? Então, ó, vai dar aproximadamente 19 dólares 84 centavos, né? Teve uma taxazinha aí, né, que dava 20 dólares, mas teve uma taxazinha de centavos aí para poder fazer essa compra. E aí, eu coloquei em comprar, coloco o meu CPF aqui dentro, tá bom? Vou botar aqui, ó, o meu CPF. Vou fazer uma compra com você aqui para você ver como que funciona. Coloquei meu CPF, vou vir aqui em comprar novamente. E agora sim vai liberar, ó, é, comprar o SDT de CuboPay, né, que é o parceiro aqui, 100 reais, vai dar aí 19 dólares 84 centavos. Teve, teve uns, né, uma taxazinha de alguns centavos aí, bem tranquilo. É, clica aqui que você entende. Vou vir aqui, ó, em faça o pagamento em CuboPay. Então, beleza, já fiz aqui, agora eu tenho que buscar essa ordem para eu poder fazer o pagamento dela. Vou vir aqui, ó, tá vendo, ó, minhas ordens aqui em cima. E aqui, né, eu venho aqui, ó, em terceiro, né, porque eu tô fazendo por terceiro. Eu tenho a parte P2P que eu vou mostrar já já e terceiros, tá legal? Eu vou vir aqui em terceiros e aqui, ó, eu tenho, e aqui eu tenho as ordens, né, que tá bom que duplicou aqui porque eu cliquei duas vezes, ó, pagamento pendente. Se eu clicar aqui no numerozinho ali, né, eu vejo a ordem e já libera aqui, ó, o Pix para eu fazer. Porém, fica escrito, né, que só vai cair o terceiro aqui, né, que tá o parceiro aqui. Ele só vai liberar os meus USDT quando eu fizer o pagamento, depois que eu fizer o pagamento via Pix, ó. Transferir para Mário Farias Cerezo, né, que é o parceiro aqui, ó, CuboPay. E depois que eu fizer, primeiro eu tenho que fazer o pagamento para depois eu, ó, copio aqui o código, tá vendo? Eu tenho que fazer o pagamento para depois eu poder receber aqui os meus USDT. Sempre recomendo o quê? Conforme eu sempre falo, né, forma de pagamento novas assim, que você ainda não tá acostumado, testa com pouca grana, 10 dólares, né, 5 dólares, testa com pouca grana para você ver como que funciona, para não fazer nada de errado. Deu certo? Aí sim você coloca mais dinheiro, tá bom? Então sempre recomendo testar antes, beleza? Então, acompanhe o pagamento, hein, né, aqui que tá tudo certinho aqui e você faz o Pix aí, conforme eu falei. E tem a parte também, ó, de comprar cripto. Vamos voltar aqui em comprar cripto novamente. De começo, às vezes, pode parecer um pouco complicado, mas depois a gente acostuma, tá legal? E você pode tanto comprar como vender, tá bom? Então, por exemplo, você fez um trade aqui na OKX, fez um lucro. Você quer vender, ó, você pode aqui, ó, vender os seus USDT e trocar por BRL, tá legal? E fazer um Pix para sua conta da mesma forma, tá bom? Claro que futuramente eu vou estar trazendo um vídeo mais detalhado aí sobre isso, beleza? Tem a parte também, ó, de trade P2P, onde você consegue aqui, ó, ó, eu quero comprar, onde você consegue comprar alguém, pessoas que colocam aqui dentro, né, disponível para venda e você vai e compra. Então, eu quero comprar, aqui, ó, disponível 500 USDT e tudo mais, eu quero comprar aqui o USDT. Você pode comprar diretamente dessa pessoa aqui, ó, você vem aqui em comprar, no botão comprar, né, pessoa ou empresa, não sei, né? Você coloca aqui o valor, ó, eu quero comprar 100, 100 BRL, dá 20, o USDT. Você clica aqui em comprar o USDT, ó, tá vendo? Aqui já tá a forma de pagamento do Pix, comprar. Tá? Eu acho bem mais simples, bem melhor vir aqui no P2P, tá bom? E pronto, ó, já vai gerar aqui, ó, pra quem que vai, né, a forma de pagamento do Pix, Carolina de Eric e tal. Aqui você copia o Pix, faz o pagamento. Só que, ó, só confirma o pagamento depois que você fizer ele, tá legal? Então, quando você fizer dessa forma aqui, eu acho mais simples. E aqui, ó, já tem até um chatzinho da própria parceira aqui, né, recufalando, né, o que deve ser feito. Eu não faço a liberação de cripto sem conferir o pagamento. Não aceite pagamento de terceiros, né, tem que ter cuidado com isso. Se a ordem foi cancelada e o pagamento efetuado, eu devolvo o valor. Se não pagou, cancele a ordem obrigada. Ó, aqui tá o Pix, CPF e tal. Eu não faço a liberação, já falou aqui, né? Então, assim, ó, aqui você pega, se você for fazer via Pix, Copia a chave Pix, né, aqui, ó, PixK, né, chave Pix, copia, tá legal? E só confirma depois que você fizer o Pix. Então, ó, pague com a própria conta bancária, carteira, evite, ó, marque sua ordem como paga somente após realizar o pagamento para o vendedor. Então, só clica nesse botão aqui depois que você fizer o pagamento aí no seu aplicativo e no seu celular. Eu já fiz e caiu, sempre caiu direitinho aqui na Oquex, tá bom? Vou cancelar aqui. Se caso, né, você quiser cancelar, é só cancelar, não tem problema nenhum, tá bom? Ó, aqui eu tenho minha ordem, ó, pendente, né? Já foi cancelada, então não vai ficar, não vai aparecer mais pra mim aqui como pendente, tá bom? Então, beleza, você pode fazer conforme eu falei. Se tiver em dúvida sobre colocar dinheiro aqui dentro, recomendo você fazer com pouca grana pra você acostumar com o que você, como que faz, tá bom? Mas, bem simples, você escolhe um aqui e faz, ó, tem parceiro aqui que usa só Pix, tem umas que recebe Pix Mercado Pago, Pix, PicPay, Santander Mercado Pago, então você escolhe aqui, ó, qual que fica melhor pra você, tá bom? Eu sempre faço via Pix, nunca tive problemas, beleza? E aí você faz um testezinho aqui pra você colocar dinheiro aqui dentro da Alquex. Quando você fizer isso, é só você vir aqui, ó, em meus ativos, que vai estar aqui o seu dinheiro aqui dentro, tá bom? Nos seus ativos aqui, já vai estar aqui, ó. E aí, conforme eu falei, tem conta de fundos, de conta unificada vai ficar aqui. Beleza? Feito isso, você tendo dinheiro aqui dentro, o que você vai fazer? Aqui, ó, em descobrir, eu tenho mercados, vamos continuar vendo aqui as opções, né? Mercado é muita, tem muita coisa aqui dentro, né? Eu não vou falar sobre tudo nesse vídeo que vai ficar muito longo, vamos fazer outros vídeos mais detalhados sobre algumas questões aqui. Mas aqui temos o mercado, ó, spot futuros, né? Tem tudo mercado aqui dentro, aqui, ó, dados de arbitragem, tem muita coisa aqui dentro. Oportunidades, essa parte de oportunidades é bem legal, tá bom? Eu achei bem legal, porque você consegue ver as moedas que estão, as moedas mais populares, as moedas que estão em alta, ó, novos tokens, isso aqui é muito legal, tá legal? Eu vou falar sobre um deles no final desse vídeo. Mudanças de preços, valor de mercado, né? E classificação de rotatividade. Então você consegue ver, filtrar aqui algumas moedas, achei bem interessante essa parte. Aqui em negociar temos conversão, transação simples, transação com margem e transação bold. Como que, qual é que a gente mais usa, né? É a transação simples, que é spot, né? É aqui, ó, que a gente vê aquele gráfico e tal, então, é aqui que você vai comprar e vender suas criptomoedas. Então, e o legal daqui, ó, deixa eu botar no BTC, né? Ó, BTC, USDT, tá vendo? Eu pesquiso aqui. É bem parecido com a Binance, tá bom? Geralmente as Actions são tudo parecidas, né? O legal daqui é o seguinte, que eu tenho, aqui mesmo eu consigo trabalhar com o mercado spot. E se eu quiser, ah, eu quero trabalhar no Futuros. É só clicar aqui, ó, em Futuros e escolher a moeda que eu quero trabalhar. Então, se você quiser trabalhar no Perpétuo aqui também, então eu achei bem prático isso daqui, né? Eu não preciso abrir outra aba, igual lá na Binance, né? Que eu tenho que abrir outra aba pra poder operar no Futuros. Eu faço tudo por aqui mesmo, ó. No spot, Futuros, Perpétuo. Eu achei bem legal isso. Aqui no mercado spot, que é o mais tradicional, né? É aquilo que eu falei, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu for comprar uma moeda, ó, opção de mercado. Ó, se caso você fizer um depósito e você olhar aqui, ó, e tiver disponível 0 USDT, não aparecer aqui pra você, é porque ele está na conta de fundos, você tem que trazer pra conta de trade. E é só você clicar aqui, ó, nessa barrinhazinha, tá vendo? Você clica aqui e vai aparecer essa abazinha onde você faz a transferência, ó. De fundos, conta de fundo pra conta de trade, tá bom? Ou vice-versa. Tá legal, ó? Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, na minha conta de fundo 6 dólares. Você vê que não aparece. Aqui, ó, pra mim aparece 0, tá vendo? Então, se eu quiser utilizar esse valor da minha conta de fundos, eu clico aqui, né? Eu transferi tudo ou o valor que eu quiser. Clico em confirmar e aí vai aparecer, né? Clico aqui em confirmar, ó, e aí vai aparecer pra mim os 6 dólares aí eu consigo comprar, fazer um trade aqui normalmente. Então, caso você recarregue sua OKX e esteja aqui 0, faça isso. Clica aqui e faça a transferência de uma conta pra outra. E você consegue aqui, ó, utilizar seu SDT pra comprar e vender suas criptomoedas. Então, bem simples. Se caso acontecer isso, já fique ligado, né? Aqui eles separam o dinheiro aí de duas contas, né? De fundos e de trades, tá bom? Aqui eu tenho os stops, conforme a gente usa normalmente, né? Aqui você compra lá de cá, vende do lado de cá. Aqui são as ordens, tá bom? Aqui, ó, as moedas aqui pra você fazer trade, pra você comprar e vender. Aqui embaixo o seu histórico, né, de compra e venda. Bem tranquilo, se você já trabalha com outros action, não tem muito mistério. Bom, ó, aqui é com a original, o trade view. O legal daqui é que você pode, se quiser, você pode personalizar esse layout aqui, tá vendo? Pelo menos pelo computador, né? Se eu clicar aqui, ó, eu consigo arrastar, ó, pra onde eu quiser. Se eu quiser mudar a ordem, botar gráfico embaixo, né, coisa em cima. Eu posso mudar aqui, eu achei bem legal isso. Então, eu posso deixar personalizado do jeito que eu quero. Se eu quiser tirar isso daqui, eu tiro do lado. Então, se eu quiser personalizar, eu só vim aqui, tá vendo? Em layout, e eu consigo, ó, ah, eu quero desativar as posições de ordem. Ou não, o livro, eu quero desativar isso daqui, ó. Eu desativo e não aparece mais aqui do lado. Então, eu posso personalizar. Se eu quiser restaurar tudo, é só eu, né, ativar novamente aqui, ó, que aí já volta. Tá bom? Então, eu posso personalizar o meu painel aqui, né, do jeito que eu quero. Isso aqui eu achei bem legal. Eu posso colocar dois gráficos aqui, se eu quiser, ó. Deixa eu vir aqui, ó, em layout. Eu posso criar um layout aqui com o meu nome e fazer do jeito que eu quero, tá bom? Ó, eu posso colocar dois gráficos aqui, ó, vai abrir outra aba. Se eu quiser um layout com dois gráficos, eu venho dois gráficos ao mesmo tempo aqui, eu consigo. Tá vendo? Muito interessante isso daqui, né? E se eu não quiser, ó, eu fecho aqui a aba que abriu. Fecho aqui e volta ao normal aqui. Ó, se eu puxar aqui, tá vendo? Eu posso puxar aqui. Vou clicar em tela cheia. Ó, tá vendo aqui, ó, dois gráficos. Eu posso ver dois gráficos se eu quiser. Eu nem precisava puxar aqui não, né? Ó, deixa aqui. Eu posso ver dois gráficos. Isso aqui é legal, né? Pra gente que tá de olho em uma moeda e em outra, eu posso ver dois gráficos aqui, né? Só vem aqui, é um gráfico, quatro gráficos, se eu quiser ver ao mesmo tempo. Bem interessante, né? Achei bem interessante essa opção aqui. Ainda não explorei muito ela, né, mas achei bem interessante. Então, basicamente, bem tranquilo pra você operar aqui dentro, legal? Então, aqui é a parte de negociar. Aqui em finanças, eu tenho lucros, empréstimos, início pago, né? Aqui em lucros é a parte que a gente faz stake, né? Que a gente faz pools aí pra poder ganhar rendimentos. Isso aqui é bem interessante. Falo muito disso num projeto Minas de Ouro. E aqui eu tenho empréstimo e início rápido. Aqui tem os tutoriais, se você quiser ver mais tutoriais. Atendimento, né? Meu pedido, você vê por aqui, ó, também. E aqui em mais eu tenho pool, OKX, bridge, OKB, né? Segurança de fundos. Tem mais outras coisas aqui que você pode explorar também. Aqui eu já falei, ó, ativos, né? Depositar, sacar, transferir, análise de ativos. Aqui eu já mostrei também. Aqui do lado, se você quiser, você pode baixar. Tem aplicativo no celular também, da OKX pra você baixar. Eu tenho no meu celular. Aqui avisos e aqui o idioma e a moeda que você quer ver aqui dentro. Então, bem tranquilo pra você trabalhar com a OKX. E conforme eu falei, né? Que eu tinha prometido no começo do vídeo. Tem um projeto que vai lançar amanhã aqui na Exchange, né? Tem projetos bem top que eu tô vendo que vai lançar aqui. Que é esse projeto aqui, ó. Esse projeto aqui, ó. Ataque. Uma rede social onde você utiliza e ganha tokens, né? Dentro dela, ganha dinheiro por utilizar a rede social. É como se você ganhasse dinheiro utilizando o Facebook, por exemplo. Esse é o projeto da TAC. Claro que eu não vou falar sobre ela agora nesse vídeo. Se você quiser que eu faça uma análise sobre esse projeto aqui no canal, deixa nos comentários pra mim que você quer que eu faça uma análise sobre a rede social TAC. Que aí eu posso estar trazendo uma análise pra você aqui. Mas pede logo pra eu ver, pra eu trazer antes de ser lançada aqui na Exchange. Ah, Jefferson, eu quero participar desse lançamento. Por enquanto, o que a gente pode fazer é isso daqui, ó. Entrar, deixar o seu e-mail aqui, né? Vou traduzir pra português aqui, ó. O que a gente pode fazer é isso, ó. Inscreva-se para acesso antecipado. Receba 50 TAC ao se inscrever no TAC. Você deixa o seu e-mail aqui e clica em entrar na lista de espera. Tá bom? Que aí você vai ficar na lista de espera quando você fizer isso. E você pode estar ganhando aí 50 tokens, né? Já por ter entrado na lista de espera, ó. Entusiasta de criptografia. Já tem mais de 600 mil pessoas aqui na fila. Você pode colocar o seu e-mail. Eu já fiz isso. Se você quer fazer isso também, eu vou deixar o link, né? Abaixo aí pra você poder também deixar o seu e-mail. E ficar aí na lista de espera desse token. E se você quiser que eu faça uma análise fundamentalista sobre esse token aqui, ó. Tá tudo aqui explicado direitinho. Eu tenho aqui, ó. Cadê? Eu tenho o site do token aqui, ó. Tudo sobre o projeto. Se você quiser que eu faça uma análise fundamentalista dele, é só você deixar nos comentários abaixo. Ou se esse vídeo aí, ó. Vamos ver. Se esse vídeo bater aí mil likes, eu também trago uma análise sobre o meu projeto aí. Tá bom? Então, dá uma olhada aí nos comentários abaixo. Os links vai estar na descrição. Tanto pra você fazer o seu cadastro na OKX, como pra você poder aproveitar aqui, ó. Essa lista de espera do token. Não tem como criar ainda conta na rede social, porque ainda não foi lançada. Tá bom? Mas você pode ficar na lista de espera e receber aí, ó. 50 taxis, né? Do projeto. Só por eu ter entrado na lista de espera. Então, o link vai estar tudo na descrição pra você aí. Então, conforme você viu, esse tutorial aí bem legal sobre a OKX. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Fique tranquilo também, que eu vou trazer mais vídeos sobre ela. Essa exchange tem muita funcionalidade, tem muitas coisas. Então, se ficou alguma dúvida, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu vou trazer mais vídeos sobre essa exchange e você pode ficar por dentro aí e não perder nada. E conforme eu falei, se você gostou desse projeto que vai ser lançado, quer uma análise completa sobre ele, deixa nos comentários abaixo, que eu posso estar fazendo rapidamente uma análise sobre o projeto TAC, sobre essa rede social, onde você, utilizando ela, consegue ganhar dinheiro só utilizando a rede social. Eu achei bem legal. E você pode também entrar na lista de espera, conforme eu já mostrei. Vai aí no botão, no link da descrição do vídeo, pra você poder procurar aí. Abra a descrição, todos os links aí são os links que eu recomendo. Então, faz seu cadastro no OKX, faz aí sua pré-inscrição no projeto TAC, se você acredita nele. Não custa nada, é de graça aí, pra você fazer sua pré-inscrição, deixar o seu e-mail lá, pra entrar na lista de espera, tá legal? Entre no nosso curso aí, o Viver de Cripto, pra poder ficar prof. no mercado de criptomoedas. Também entrar lá no nosso grupo de alunos, pra gente trocar uma ideia bem legal, tá bom? É isso então, fico por aqui. Deixe seu comentário abaixo do vídeo, dizendo o que você achou dessa Exchange. E, qualquer dúvida, deixe aí, que eu vou estar sempre trazendo mais vídeos sobre essa Exchange OKX, beleza? E um abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho